Muito bem, primeiramente, bom dia a todos, né? Espero que todos estejam bem, bem-vindos a mais um webinar. Para quem não me conhece, meu nome é Eduardo, eu sou engenheiro de produto aqui da OpenCAD. Deixa eu só conferir com vocês o som. Pessoal, mande aí, por gentileza, se vocês estão me ouvindo, por favor. Mande aí no bate-papo, se vocês têm um bate-papo aí, só para eu conferir se vocês estão me ouvindo direitinho, tá? Às vezes eu estou falando aqui. Áudio ok, ok. Obrigado, pessoal. Valeu, obrigado. Obrigado. Ok. Bom, hoje a gente vai falar aí, né? Um pouquinho sobre manutenção preditiva com matilapse no link. Primeiramente, eu gostaria de agradecer muito a presença de todos vocês conosco aqui hoje, né? Aqui comigo também se encontra a Silvia, que irá me ajudar a dar suporte nesse webinar, tá? Lembrando que vocês têm aí um painel de perguntas, no qual vocês podem ir mandando durante a apresentação, ok? Fiquem à vontade. Ao terminar, eu vou responder algumas perguntas, né? Aquelas que não forem respondidas, nós poderemos encaminhar a resposta por e-mail posteriormente, tá? Ao final, vocês terão também um questionário para o nosso controle. E aqueles que responderem, né? Irão receber gratuitamente o nosso certificado aqui, deste webinar da OpenCAD, ok? Então, vamos começar. Espero que gostem do conteúdo. Na nossa agenda de hoje, eu separei esses temas para vocês, tá? Veremos um overview aí, né? Sobre os tipos de manutenção. Mostrarei em conjunto, né? Junto aí, né? Praticamente, os principais desafios que existem, né? A solução para manutenção preditiva, embarcada nas toolbox, né? Do MATLAB. Veremos também a prática no software, sem entrar muito em detalhes técnicos, tá? Porque não é esse aqui o nosso foco hoje. Como esse é um tema bem pertinente, né? Para as empresas, eu mostrei também alguns casos de sucesso, tá? E ao final, eu também mostrarei outras demos da Mephrox, né? Sobre essa toolbox desenvolvida exclusivamente para este assunto, ok? Então, bora começar. Começando, então, com uma visão geral, né? Sobre os tipos de manutenções e, eu diria, né? Suas aplicações. Eu acho que muitos de nós, né? Na maioria das vezes, a gente associa a manutenção como sendo apenas... O fato de a gente ir lá, pegar a ferramenta, consertar e trocar uma peça, né? Como essa imagem aqui sugere, né? É bem fácil a gente pensar isso tendo como exemplo o motor de um carro, né? Só que vocês verão hoje, né? Que a manutenção é muito mais que isso, né? Pois existe uma infinidade de recursos e tecnologias que nos auxiliam, né? Para reduzir as possíveis falhas dos equipamentos, tá? E, bom, existem três tipos de manutenções industriais, né? Já adiantando aqui, que são comumente implantadas. Mas antes eu preciso, vamos dizer, saber em quais contextos, né? Elas são inseridas, tá? E no caso das manutenções, existem aquelas que são as planejadas, né? E as não planejadas. Dentro desses dois grupos, né? Nós vamos ter, no caso das manutenções não planejadas, tem-se a manutenção corretiva ou reativa, né? E também, no caso das planejadas, nós temos as manutenções preventivas e as manutenções preditivas, que é o tema do nosso webinar de hoje, né? Vamos ver aqui a definição e exemplo de cada uma delas para que a gente consiga distingui-las aí, né? A manutenção corretiva ou reativa, tá? É aquela que você executa quando ocorre a falha do componente, né? Percebam aqui pelas imagens, né? Pelo gráfico dessa curva de desempenho da máquina que nessa abordagem, ou seja, na abordagem da manutenção corretiva, você conserta ou troca o componente quando ele falha literalmente. É isso, né? Lógico que, em alguns casos, esse tipo de manutenção, ela é aceita, né? Principalmente quando as peças não são caras e você não importa de trocar e dar manutenção na hora, né? Visto que também não haverá nenhuma perda significativa com aquilo que você está trocando ali, né? Você quer ver um exemplo? Você dificilmente troca a sua lâmpada, né? Se ela ainda não queimou. Esse é o exemplo, né? Você vai lá, troca e dá manutenção. Outro exemplo, né? Um exemplo comum pode ser um fusível de uma casa que queimou, né? Num painel, ou o próprio chuveiro que parou de aquecer a água ali. Ou, sei lá, a vela de um carro que parou de funcionar. Aí você entra em contato com o mecânico, você vai até a oficina, enfim. No geral, isso é aplicado a itens baratos e que não envolvem tanto risco assim, tá? A manutenção preventiva, aqui já entrando na categoria das manutenções planejadas, é aquela que você executa manutenções periodicamente, essa palavra importante, né? Executa periodicamente de acordo com o cronograma do equipamento, né? Para antever as possíveis falhas, tá? Perceba pela curva de desempenho da máquina aqui, né? Quando se troca numa dada faixa de tempo a peça da máquina, ou se faz a manutenção preventiva, melhor dizendo, isso pode acabar gerando, vamos dizer assim, um problema também, né? Que corresponde ao fato, né? De você fazer a manutenção desnecessária, talvez, daquela peça. E por que eu estou falando isso, né? Porque você pode estar trocando a peça, né? Mas as condições de uso dela ainda eram boas. E isso acarreta, né? É um custo enorme para uma empresa, né? Visto que aquela peça poderia ser usada ainda, né? Bom, e dentre os exemplos desse tipo de manutenção, a gente pode citar, né? Vamos dizer assim, as diversas manutenções preventivas que fazemos nos veículos, né? Como troca de correia dentada, temos também alguns componentes da suspensão, né? Enfim, eu diria que se você tem zelo, né? Pelo seu carro, você vai seguir o manual que já te recomenda, né? A quilometragem ou o tempo certo para você fazer a troca dos componentes, né? Existem outros serviços que podem seguir um cronograma de manutenção, né? Por exemplo, a troca de determinada válvula, né? De uma tubulação, dentre outros exemplos, né? Que abranjam uma manutenção periódica que vai atuar, vamos dizer assim, né? Sem levar em consideração a condição real da máquina, né? A condição real da peça que você está trocando, tá? E, finalmente, né? Temos a manutenção preditiva que vem desse termo, né? Predizer que é aquela que você executa manutenções feitas de acordo com os parâmetros, né? Que você tira da fiscalização contínua de máquinas, né? Aquela quantidade de sensores nas máquinas, né? É para isso que vai servir, justamente para fiscalizar o estado de saúde do seu equipamento. E por meio desse constante monitoramento, né? Como o gráfico aqui de desempenho mostra, eu saberia quando intervir na minha máquina, né? Antes da falha. E percebam, né? Que uma importante diferença, né? De você... Importante diferença aqui, né? Entre as duas manutenções planejadas, né? Vamos dizer assim. Enquanto que na preventiva, que eu mostrei anteriormente, né? Você vai lá e executa periodicamente, né? Aqui na preventiva, não. Aqui você vai intervir quando realmente precisar, né? O que deixa essa manutenção, vamos dizer assim, mais refinada, né? Mais precisa que as outras, tá? E por quê? Porque aqui você, como o nome diz, né? Você prediz quando a sua máquina vai quebrar baseando-se nas condições reais da máquina, né? Da sua peça em si. Daí você vai lá e atua um pouquinho antes, né? Só que, deixa só, né? Quando eu digo assim, uma cautela, né? Aqui quando eu falo um pouquinho antes, tá, pessoal? Não é... Eu estou dizendo para você dar a manutenção quando estiver por um 3, né? De falhar ali. Não é isso, tá? Mas sim, né? Num tempo benéfico, vamos dizer, em que seja realmente necessário e, claro, com uma margem aceitável, né? Para essa intervenção aí, tá? Ok, mas o que eu ganho, né? Com essa... Com essa manutenção preditiva. Os benefícios são muitos, né? Com este tipo de manutenção, né? Podemos citar aqui, ao contrário da preventiva, né? A manutenção preditiva, ela evita falhas inesperadas, né? Pois a condição do ativo, né? Ou máquina, a gente pode falar assim também, é medido, né? Ele é monitorado, ele é analisado continuamente em tempo real. Então, isso é da outra perspectiva, né? De saúde do seu equipamento. Temos também o fato, né? De minimizar o tempo de inatividade, reduz os custos operacionais, permite que os fabricantes gerem um novo fluxo de receita, né? Fornecendo a manutenção como serviço para os seus clientes, né? Então, isso abre portas, abre janelas para outras coisas, né? Para você ganhar dinheiro com isso. Então, é bem interessante, é bem, eu diria, fundamental essa manutenção, tá? E sobre a utilização, né? O que poderia, vamos dizer assim, se resumir a uma aplicação direta da manutenção preditiva é com o uso de sensores, né? Sensores que existem em vários equipamentos, né? Temos sensores de ultrassom que podem ser usados para detectar trincas internas, né? Sensores para analisar o nível de vibração da peça, sei lá, vamos utilizar também enrolamentos, né? Sensores que detectam movimento, sensores de temperatura, né? Enfim, hoje em dia esses sensores, né? Os sinais desses dispositivos são captados, analisados, né? Pela equipe técnica que monitora tudo o que está acontecendo ali na sua máquina, né? Bom, agora abordando mais sobre a manutenção preditiva vamos ver aqui mais detalhes, né? Dessa técnica, tá? Para entender mais um pouco, né? E ao mesmo tempo eu vou apresentar, né? As soluções que a OpenCAD oferece para este assunto dentro do software, tá bom? A gente vai praticando aqui em conjunto Bom Um dos principais desafios que se tem é saber quando aplicar a manutenção preditiva, né? Na máquina antes que ela fale ou melhor dizendo, né? Que problema irá aparecer primeiro vamos pensar assim, né? Na minha máquina diante daquela infinidade de possibilidades ali que pode dar errado, né? O que vai dar errado primeiro? Vamos dizer assim, né? Como é que a gente vai saber isso, né? Isso vai depender, claro, né? Dos tipos de sensores que a sua máquina tem Tá bom? Como vocês podem ver, né? Estes sensores vão emitir sinal e este por sua vez vão gerar dados da sua máquina, né? Dados relevantes do seu equipamento Tá bom Mas é exatamente com os dados vindos das máquinas que os engenheiros os cientistas de dados, né? Usam para propor a solução da manufatura aditiva, né? E o que fazer com esses dados? Essa é uma boa pergunta, né? É óbvio que com eles nós iremos tomar alguma decisão Certo? E para chegar na decisão correta os modelos preditivos que vamos ver, né? Eles precisam responder algumas perguntas umas perguntas básicas, tá? Para que a gente tome a decisão certa com aquele sensor A primeira pergunta, né? Delas que eu tenho que fazer para a minha máquina é ser o seguinte, né? A minha máquina ela está operando normalmente? Né? Este é um conceito, né? Da detecção de anomalia, né? A gente fala ou seja aqui nós temos a pergunta mais básica sobre a máquina agora que seria agora ela está normal? Será que a minha máquina está normal agora? Beleza A segunda pergunta seria se a minha máquina está anormal? a segunda porque a minha máquina está se comportando de modo anormal, né? Vamos dizer assim, né? E este é um conceito que a gente incorpora dentro do que a gente chama de diagnóstico de falha ou de monitoramento de condição, tá? Que também vai dizer respeito, né? Na situação atual do seu equipamento O terceiro e até eu diria mais importante aqui, né? É quanto tempo eu posso operar a minha máquina sem que ela falhe, né? Ou seja isto é a manutenção preditiva de verdade, né? É o que vai garantir a estimativa de vida útil da sua máquina, né? Ok Vamos dizer assim, mas e daí, né? Como eu faço isso que eu estou falando, né? Bom eu diria que no centro de uma solução de manutenção preditiva tá, pessoal? Está um algoritmo que analisa os dados do sensor de um ativo, né? E usa esses dados para detectar anomalias diagnosticar problemas no equipamento, né? e até prever a vida útil restante da máquina ou da peça que você está trabalhando, né? E a principal maneira, olha só e a principal maneira de se fazer isso tudo que eu estou falando de maneira automática é o que? É por meio do uso de ferramentas de inteligência artificial, né? O machine learning por exemplo que a gente vai ver a principal ferramenta, né? Que estão, né? Embarcadas na plataforma do MATLAB Simulink, né? E como funciona a manutenção preditiva? Bom, a manutenção preditiva segue basicamente os passos, né? Do fluxo de desenvolvimento, né? Do workflow padrão onde temos ali, né? Aquisição de dados pré-processamento deles, né? A gente está falando aí de limpeza formatação temos também a identificação dos indicadores de condição, né? Para vamos dizer assim explorar melhor os seus dados, né? Temos também o treinamento do modelo aqui, né? Como eu falei na maioria das vezes usa-se o machine learning, né? Para isso e por fim o deploy, né? Que é a implementação e integração das informações Percebam que pelas setas, né? Aqui vocês estão vendo, né? Tem alguns loops, né? De volta, né? Do treinamento que percebam que não é um trabalho linear isso aqui, né? Mas sim ele é interativo, certo? Existem alguns indicadores, né? De condição que podem fazer parte do modelo, né? Bem como também existe, né? Como a gente está vendo aqui no deploy até a aquisição de dados aqui Existem dados, né? Um sensor que foi adicionado que vai ser muito importante e que tem que entrar nesse workflow para representar com fidelidade a saúde da máquina E de novo tudo isso você consegue fazer e obter dentro do Matilapes Monique Daqui a pouquinho a gente vai mostrar para vocês Bom visto como vai funcionar a manutenção preditiva tudo vai começar pelos dados que você tem, né? Então a coleta de dados vamos dizer assim é o primeiro passo no desenvolvimento de qualquer algoritmo que você possa pensar na manutenção preditiva E por quê? Porque os modelos de aprendizado da máquina o modo de treinamento só são precisos se tiverem dados robustos que representem os tipos de falhas que você deseja prever só que aí você pensa e se os dados que foram coletados não tiverem registro de falha do equipamento já pensaram isso? Eu estou colocando um montão de dados ali mas nenhum dado tem registro de falha e não ter esse registro pode acontecer pois eu diria que na maioria dos casos isso não é uma coisa tão fácil de se obter vamos dizer assim bom daí isso a gente está falando aqui de desafio soluções práticas do software isso já é um desafio para os engenheiros cientistas de dados de desenvolver um programa ou um modelo de manutenção para você evitar falhas sendo que você não tem falhas no seu pacote de dados isso gera um desafio e uma solução para isso para este problema é você utilizar modelos virtuais vou mostrar mais para frente como aqueles construídos no Simulink para representar a dinâmica dos ativos e simular as suas falhas neste caso por exemplo se a gente eu diria explorar ali as diversas ferramentas da Metrics embarcadas dentro da do Matlab Simulink iremos encontrar soluções prontas como o Sinscapes por exemplo e mais a toolbox que eu vou mostrar ao final que faz parte de todo esse conjunto também de exemplos e modelamento que a gente vai mostrar para vocês aqui hoje só para quem não conhece aposto que muitos aí ainda não estão familiarizados com esse tipo de recurso da Metrics que é o Sinscape o que é o Sinscape ele é um ambiente dentro do Simulink que permite que você crie rapidamente modelos de sistemas físicos eu cansei de mostrar exemplos aqui no de webinar com isso e ele também te ajuda a desenvolver sistemas de diversos domínios físicos diferentes inclusive para que você teste o desempenho do seu digital Twins que é facilmente criado e testado neste ambiente bom e aqui como vocês podem ver o Sinscape apresenta quatro linhas diferentes de recursos temos lá o Electro a DriveLine a Multibuddy e a Fluids ou seja ele como é que eu vou dizer ele aborda diversas áreas de modelamento físico a fim de que você encontre a melhor forma de caracterizar o seu processo ou a sua máquina ali dentro e ele também permite é sempre bom dizer isso permite conexões entre essas quatro linhas aqui diferentes então se eu tenho um sei lá um modelo motor elétrico que eu faço aqui dentro e esse motor elétrico ele vai girar uma série de engrenagens numa caixa de marcha minha então ele permite para mim que eu faça essa conexão sem nenhum problema tá bom? Ok falando agora de alguns desafios para a gente entrar no software também dados de falha quer ver um exemplo? vamos trabalhar com o modelo de uma bomba de óleo tá? para simular falhas como por exemplo devido a uma válvula de vazamento devido a um tubo bloqueado devido ao próprio rolamento de esferas ali enfim diversos ou melhor dizendo possíveis falhas né? que pode acontecer nesse equipamento com isso será possível coletar dados de falha né? de maneira econômica né? que não afete o desempenho da bomba de óleo né? real que você tem ali então nós vamos aqui ver alguns detalhes né? desse modelo mas esse sistema vai basicamente pessoal representar o funcionamento de uma bomba de óleo que terá sensores né? para detectar pressão fluxo de óleo e demais itens que possam demandar ou gerar um possível problema ali tá bom? vamos então aqui no soft isso aí aqui vou mostrar para vocês só um minutinho aqui ó esse aqui este aqui é o modelo apercebam que nele eu tenho todos os blocos né? que podem eu diria corresponder a este sistema né? eu tenho aqui né? um motor elétrico a bomba em si né? os principais fluxos de entrada e saída né? do óleo os dutos e claro né? os dados do meu fluido que está entrando aqui nesse meu sisteminho tá? e eu falei dos blocos né? como é que eu adiciono esses blocos? eu já mostrei isso aqui também né? se eu vier aqui se eu tenho blocos que eu tenho que adicionar no Simulink todos eles todos esses recursos estão aqui disponível ou então né? no Sinscape como eu comentei e eu estou mostrando aqui né? temos aqui ó lá o DriveLime é elétrico a Fluid Multibody no caso por exemplo eu quero adicionar um sisteminha ali do fluido então eu entro aqui na biblioteca procuro lá na parte hidráulica e vou né? coletando aqui olha lá por exemplo e vou coletando e adicionando meus blocos né? na biblioteca pertinente aqui uma coisa que é interessante também pessoal eu acho que não sei se eu comentei isso já mas a maioria dos blocos que são que existem né? no Sinscape eles eles são a partir de agora né? antes não alguns são mais antigos mas os novos agora eles estão vindo com definições de cores pra você identificar a que domínio você tá trabalhando né? aqui tu tá trabalhando no domínio de fluidos quando é mecânico ele fica verdinho quando é elétrico ele fica azul enfim tem essas diferenças também tá? só pra só um adendo aí bom cada um desses sistemas né? atua de forma conectada como vocês estão vendo aí né? um com o outro de certa forma né? que se eu expandir cada um deles aqui eu consigo ver os detalhes né? e identificar né? alguns parâmetros também sensores e por aí vai deixa eu só entrar em algum deles aqui ó por exemplo vou entrar aqui no motor então aqui ó por exemplo motor elétrico né? vai ser o motor elétrico que vai é é fornecer o movimento lá do nosso sisteminha então aqui eu vou precisar de de sinais elétricos e mecânicos né? percebam que aqui eu tenho blocos que fazem funcionar é e monitoram né? também o motor aqui né? temos sensores controladores de velocidade tá? temos a bomba em si deixa eu expandir aqui na bomba em si ela diria já é rica né? de detalhes pois temos aqui conexões com motores elétricos por meio da ligação né? que eu falei do sinal temos três cilindros né? que vão atuar aqui temos os inlets né? que são as entradas de óleo os outlets que vai ser o óleo com maior pressão né? temos aqui também se não me engano alguns sensores aqui né? já adaptados aqui na saída e entrada também do óleo perceba que é fácil né? a localização deles né? eles vão medir taxa de fluxo aqui pra nós pressão saída enfim diversos itens aqui também e temos claro né? a parte da propriedade do fluido né? que às vezes você pensa assim nossa aí então eu vou colocar um fluido aqui dentro eu vou ter que setar as configurações iniciais para que vamos dizer cada cada fluido que eu tiver né? eu vou ter que colocar aqui as configurações dele né? não na verdade se você vir aqui ó ele vai abrir a janelinha ó aqui a gente tem diversos fluidos hidráulicos para você trabalhar tá? gasolina diesel tá vendo? água né? óleos suas classificações enfim você pode aplicá-los e ele já atualiza aqui os valores para você tá? sem você se preocupar sem sem se entender o problema tá? deixa só vamos dar um run aqui a gente vai pegar não me engano vai restaurar esses resultados que eu tô tendo aqui é só para vocês verem aqui nós temos modelinho né? que por exemplo aqui só um sensor ali que ele tem para nós um dos sensores que eu mostrei né? aqui perceba né? que ele já solta para nós temos lá nós vemos diversos sinais diversos sensores aqui um exemplo deles né? já solta para nós o fluxo de óleo de entrada e saída da bomba tá? que é uma das maneiras um dos itens que um dos dados melhor dizendo né? que a gente vai trabalhar no modelamento posterior aqui do nosso modelo tá bom? ok agora deixa eu voltar aqui é legal né? temos aí um digital twin criado na plataforma Simulink né? que é consegue diria né? representar com alta fidelidade o funcionamento de uma bomba de óleo é com isso eu consigo vamos dizer assim né? um monte de dados né? como vocês estão vendo aqui tabelas e mais tabelas de dados temos por exemplo né? o fluxo o fluxo do óleo a pressão código de falha né? falha zero falha zero falha sem enfim temos sinais gráficos também sensores mas tá bom e o que que eu faço com isso né? no geral pessoal esse dado bruto né? muitas vezes não serve pra nada pra nós né? o que nos leva para a parte de extração das características desses dados né? ou seja as features né? que a gente chama né? que são os dados que são as informações que a gente consegue extrair desses dados que a gente está obtendo aqui tá? bom então depois de ter os dados necessários o próximo passo é o que? a gente pré-processá-los reduzí-los a um conjunto a um conjunto de características que podem ser usados como indicadores de condição né? ou seja se você falar tudo é informação útil pra nós né? esses indicadores de condição capturam as informações relevantes né? referentes à integridade da máquina e esses indicadores eles são normalmente extraídos usando uma combinação igual tá aqui né? combinação estatística processamento de sinais sofre N transformações ali dentro para caracterizar algo mais relevante pra nós tá? mas como é que eu faço isso? né? o melhor lugar pra fazer isso pessoal é dentro de um aplicativo chamado Diagnostic Feature Designer que é essa interface aí que vocês estão vendo capaz de que? representar tudo o que você precisa de informação né? da sua manutenção preditiva tá? além disso quando quando você identifica né? os indicadores de condição ali você identifica corretamente né? você garante que o algoritmo de manutenção preditiva vai ser mais preciso na sua análise né? aqui eu vou mostrar um videozinho bom essa aqui é a interface do Diagnostic Feature perceba que eu tenho alguns dados ali de entrada né? por pressão fluxo aqui está definida pra mim quais são as features média padrão cortoses né? ele está definido aí e aqui ele vai mostrar pra mim as features extraídas né? de maneira lá de maneira gráfica temos aí os histogramas né? nesse aplicativo também ele consegue extrair o poder espectral né? dos sinais é quer ver? olha lá aqui espectral dos sinais a partir disso ele consegue extrair outras features outras informações relevantes né? com isso coloca ali o range adiciona mais informação tá mas e daí né? extrair informação mais do que eu já tinha e agora o que eu vou fazer com isso tudo né? daqui a pouquinho olha só ele vai mostrar aqui pra nós o percebam que o app ele permite que você ranqueie as informações mais relevantes olha só né? ou seja qual desses valores ou sinal bruto mais se correlacionam com a minha falha futura né? percebam que aqui ele consegue ranquear isso né? pelas features geradas fiz isso né? ele pode exportar né? essas informações para classification learning né? que é isso que ele está fazendo aqui agora que vai ajudar você a treinar o seu modelo né? e no futuro ele vai saber quando tomar a decisão correta para aplicar a manutenção preditiva tá? isso tudo aqui pessoal que vocês viram né? você faz direto nessa interface tá? o que já economiza economiza eu diria várias linhas de código do MATLAB que você teria que fazer né? e isso porque olha só eu estou falando do MATLAB né? que já é uma linguagem chuta precisa robusta ali que você tem se a gente pegar o caso de outra linguagem aqui pessoal a gente está falando além de milhares de linhas de código que você está economizando tá? tudo isso para quê? para te ajudar na construção e desenvolvimento do seu modelo preditivo tá bom? falando do modelo agora né? a gente viu aquele aquele modelo no Simulink mas o modelo em si é o conjunto de tudo isso né? agora aqui vamos pensar na vida útil da máquina né? que é essa R.U.S. que ele chama nessa etapa né? diferente da anterior que a gente viu exemplos de como se deu a falha aqui agora a gente está preocupado pessoal em quando essa falha vai existir né? e para estimar essa vida ou melhor esse ciclo podem ser utilizados três tipos de modelos né? métodos diferentes que irão depender de como os dados né? e os sensores estão chegando para você tá? temos modelos de semelhança né? modelos de degradação e modelos de sobrevivência tá? todos estes podem ajudar a estimar esta curva de performance da máquina nessa curva que vocês estão vendo tá? mas vamos ver um pouquinho só de detalhes de cada um desses modelos na verdade o tipo de modelo que que vai ser utilizado vai depender do tipo de dado de informação que você tem né? da sua máquina então no primeiro caso se você tem dados de uma máquina que foram acompanhados a vida toda né? desde quando ela era novinha até quando ela falhou né? como mostra aqui a setinha amarela que vocês estão vendo então neste caso você tem o melhor cenário né? para se trabalhar pois você tem dados suficientes eu diria né? para o seu modelo de semelhança só que isso né? é que negócio isso quase nunca acontece né? ninguém vamos dizer assim é doido né? de deixar sua máquina rodar até falhar né? porque geralmente a manutenção preditiva ela vem antes disso né? aí você interrompe toda essa linha de dados que você tem aqui no segundo caso é quando você tem dados monitorados de um período da máquina né? perceba que a seta aqui né? nós temos um monitoramento que começou ali um pouquinho depois né? que se comprou a máquina vamos dizer assim e foi até o ponto né? da manutenção agendada né? da manutenção preventiva ou seja né? aqui ele não foi até a falha né? pois ele sabe que existe ali um limite de segurança né? daí se você tem um conjunto de dados somado com o limite de segurança conhecido você também consegue trabalhar né? com modelos para isso que a gente chama de modelos de degradação tá? e o último caso o último caso né? se resume para aqueles em que você tem um conjunto de evidências de falhas né? mas nunca houve né? um monitoramento da máquina né? neste caso a solução são esses modelos de sobrevivência né? inclusive esses modelos de sobrevivência são os modelos vamos dizer usados para estimar a expectativa de vida das pessoas do curso tá? ok bom a principal mensagem aqui é que vamos dizer assim situações diferentes pedem modelos diferentes né? você tem dados diferentes você vai ter modelos diferentes também para que? para você estimar a vida útil da máquina de maneira adequada tá? exemplificando isso que eu comentei vamos a gente não vai fugir muito do que nós vimos até aqui tá pessoal? mas pegando como exemplo o caso do modelo de semelhança olha só se eu tenho uma máquina que foi monitorada o tempo todo né? aqui a turbina de avião né? a gente espera que seja monitorada o tempo todo esse negócio vai me gerar muitos dados e sinais né? vai me gerar aqui muitos dados e sinais e além disso já me traz os resultados de falha do equipamento tá? nisso por meio da plataforma MATLAB Simulink eu consigo então criar o modelo de alta fidelidade como nós vimos anteriormente né? utilizando lá o Sinscape com os sensores e outros dados da máquina validando o modelo eu consigo gerar sinais também nesse meu modelo né? que podem aqui predizer também falhas né? do meu equipamento tá? quando eu tenho o modelo digital olha só eu consigo simular diversos cenários de falhas né? como vocês estão vendo aí né? pelo gráfico que ele está comparando diversos eventos de falhas em azul com o cenário real de falha aqui em vermelho tá? daí com estes dados você consegue estimar a vida útil do seu equipamento né? aqui nós temos a distribuição da probabilidade de ocorrência dos eventos de falha por ciclo né? então aqui a gente percebe né? que pela pequena diferença né? entre a estimativa de vida do modelo perante a vida real que o equipamento teve né? apesar de neste caso né? existir essa diferença aqui vai depender dos dados de entrada né? ainda aqui é o melhor que ocorra né? que existe essa pequena diferença essa pequena esse pequeno erro de diferença né? para baixo né? do que para cima né? eu vou dizer assim né? porque percebam só né? aqui se você solta uma previsão sei lá de 12 ciclos daquela peça né? mas na verdade ela falha ali em 20 é melhor do que o modelo prever sei lá 50 ciclos né? e na verdade ela fala em 20 ainda né? então é melhor você errar para baixo do que errar para cima né? e este é só um exemplo bem simples tá pessoal? que traz resultados valiosos para as empresas né? e claro né? tá bom solução MATLAB simulínica ali existe bastante mas a solução de manutenção preditiva ela vamos dizer não é apenas no desenvolvimento de algoritmos né? no desenvolvimento de modelos tá pessoal? isso precisa ser implantado isso precisa ser como é que eu vou dizer conectado anexado na sua indústria né? no seu equipamento depois de desenvolver um algoritmo né? em muitos casos ele deve ser implantado em um ambiente de produção né? com como em sistemas de internet das coisas TI né? para que as empresas obtenham os benefícios que virão com a manutenção preditiva certo? então seguindo aqui para fazer isso né? o MATLAB oferece diversas portabilidades né? temos a portabilidade de saída de dados né? para outros formatos empresariais como por exemplo Excel temos o Standalone né? Web Apps que você acessa o smartphone tablet com o MATLAB também você também você consegue copilar seu modelo preditivo né? em bibliotecas empresariais para integrar diretamente no sistema existente da empresa tá? então se você tem um sistema já instalado na empresa para monitorar a sua planta né? ele está em Java por exemplo né? você pode facilmente converter o seu modelo para a mesma linguagem você vai lá e converte em Java tá? outra possibilidade também é você incorporar o modelo preditivo na máquina já existente né? daí temos aqui diversos exemplos de linguagem C, C++ HDL CUDA que são linguagens comuns para Harvard também né? tudo isso pessoal a fim de facilitar e economizar tempo né? para a implementação da manutenção preditiva nas empresas tá? aqui eu dei uma pincelada tá pessoal neste assunto vou recomendar a vocês que entrem no nosso site da OpenCAD para mais detalhes sobre isso inclusive Silvia eu gostaria se pudesse você compartilhar com eles os links de manutenção preditiva que nós temos no nosso site por gentileza tá? porque lá tá repleto de informações pessoal informação atual ebooks né? que eu acho que vai ser bom para vocês consultarem depois tá bom? bom agora falando dos cases das empresas existem muitos casos né? de sucesso para aplicação da manutenção preditiva aqui estão só algumas empresas tá pessoal que sabem que isso agrega valor né? a manutenção agrega valor e por que que isso agrega valor né? porque transmite mais credibilidade dá mais segurança das empresas nas recomendações dos produtos né? evita desperdícios economiza milhões com possíveis falhas em escalas por exemplo recall né? enfim isso gera aí bastante benefícios no primeiro case aqui de exemplo né? temos a Baker Hills que para quem não conhece né? é uma empresa americana com serviços industriais para exploração de petróleo e gás tá? ela fabrica e usa bombas de óleo gigantescas inclusive né? parece até um caminhão como vocês estão vendo aqui na imagem tá? bom eu vou falar aqui rapidamente senão vai dar tempo mas a empresa ela ela trouxe diversos desafios né? para a implantação dessa manutenção é preditiva dentre eles nedificar falhas antecipadamente das válvulas e bombas reduzir a manutenção periódica que substitui muitas peças desenvolver um sistema de previsão de falhas tá? daí a solução nada mais foi né? a empresa chamou a Meprox ou a OpenCard para desenvolver esse sistema usando os mesmos princípios que vimos aqui hoje todo esse o que foi desenvolvimento somado com sei lá um terabyte de dados lá que a empresa forneceu para a equipe foi possível criar o modelo preditivo que eu apresentei para vocês aqui hoje tá? e como resultado disso né? a empresa economizou teve uma economia bem satisfatória mais de 10 milhões de dólares o tempo de desenvolvimento foi reduzido em 10 vezes como eu falei a facilidade da linguagem do MATLAB ela se soma quando mais pessoas entendem mais pessoas conseguem consertar aquilo então o desenvolvimento é muito mais rápido com a prestação desse serviço a empresa também conseguiu economizar ou melhor dizendo organizar mais seus acessos aos dados o que garante maior eu diria a fidelidade nos resultados que ela vai ter no futuro outro caso aqui é o case da Monde é um grupo multinacional responsável por produção de embalagens e produtos de papel então neste caso nós temos uma empresa que conta com máquinas de extrusão impressão colagem bobinas para processar plástico papel e que tudo opera em 24 horas por dia daí só adiantar aqui ela chegou com os desafios os seguintes desafios reduzir a inatividade das máquinas que devem ficar operantes o tempo todo diariamente minimizar os custos desperdício de matéria-prima estava tendo excesso maximizar a eficiência maximizar a eficiência da planta desenvolver um aplicativo de monitoramento também seria interessante né e só que tem um detalhe aqui olha só como é que fala um grande desafio é que essas máquinas já são sensorizadas pessoal tanto que elas possuem mais de 300 de 300 a 400 registros por minuto o que dá aí mais de 7 gigas de dados por dia daí você pensa quanto que isso dá de dados por mês né numa máquina operando 24 horas 7 dias por semana então é muito dado é muito muita informação né a solução obviamente foi trabalhar naquele fluxo de desenvolvimento que a gente já havia dito para produzir o aplicativo de monitoramento de vida útil da máquina que a empresa queria tá e esse aplicativo que vai estar ali no front do funcionário né do operador da máquina ele trouxe ele proporcionou à empresa né uma economia aí né de mais de 50 mil euros para a empresa o tempo de desenvolvimento lá foi de novo de apenas 6 meses né e por fim o aplicativo que foi desenvolvido funciona full time todos os dias da semana né monitorando a máquina ali a produção e claro fazendo a intervenção para a manutenção preditiva tá e pra gente fechar o webinar eu vou mostrar aqui algumas demos para vocês que podem ser aí né porta de entrada para outras soluções do trabalho de vocês né deixa eu ver não tá aberto aqui deixa eu abrir aqui o help rapidinho pra gente fechar no tempo é como eu falei existe uma toolbox é propriamente dita tá isso é da manufatura ó manufatura da manutenção preditiva deixa eu só pegar ele aqui preditiva e maintenance cadê opa aqui vou abrir ele aqui pra nós vamos pegar aqui alguns exemplos tem muito exemplo bacana aqui vou tentar mostrar um deles deixa eu só carregar aqui os exemplos né geralmente eles são divididos de acordo com a categoria aqui né então nós temos exemplos de sistemas de dados né como por exemplo aqui como vocês podem ver né aquele exemplo das features né que a gente capta com a bomba né por exemplo temos a própria bomba aqui em si né que é o exemplo que eu mostrei pra vocês olha só com todas as diretrizes da bomba os exemplos a simulação os dados o que você extrai com aquilo né o que você já pode obter com aquilo temos também alguns casos mais práticos que é bem legal também pessoal olha só às vezes você tem um sensor lá já implantado com arduino e você quer detectar a falha dele aqui ele já traz alguns exemplos olha só pra você trabalhar ó e fazer de acordo tá bem interessante também bem legal e esse tinha um outro também acho que é o de baixo aqui eu tinha visto a esse aqui mesmo olha lá sensor pra pegar a rotação pra você implementar em outra análise que você queira fazer tá bem interessante bem legal e o mais legal é que todas essas ferramentas aqui tem uma de turbina né assessoramento deixa eu abrir aqui também a turbina de uma bomba né melhor dizendo aqui nós temos diversos problemas que podem aparecer lá capitação corrosão redução e qual a melhor forma de identificar esses problemas com os dados que você tá tendo que tá gerando daquela bomba tá estimativa de erro olha só os vínculos né com as cruzamentos de dados tá e o legal é que tudo isso né se for interessante pra nós a gente pode clicar aqui e abrir e começar a mexer e a manipular como se fosse o nosso nosso próprio projeto né eu sempre gosto de falar pessoal que dificilmente você vai começar o seu projeto do zero tá temos várias possibilidades aqui de trabalho né possibilidade de você iniciar e adaptar o seu trabalho da melhor maneira possível né pra economizar tempo e implantar né a sua a sua manutenção preditiva na sua máquina na sua indústria tá bom então deixa eu voltar aqui é acabou que não vai dar tempo de perguntas mas podem deixar as perguntas aí que eu vou responder elas é é a gente fechar aqui no horário hoje não vai dar tempo de perguntas mas eu agradeço muito a atenção de todos vocês neste webinar eu espero que tenha entendido desculpa aí ter passado um pouquinho do horário né mas faz parte as perguntas que vocês mandarem eu vou respondê-las o quanto antes tá bom lembrando que ao final não deixe de responder o nosso questionário fique atento aos canais né eles estão no youtube facebook linkedin instagram tá como vocês sabem esse vídeo vai pelo youtube então se gostou já solta o like e aquele seu amigo né que às vezes não conseguiu comparecer aqui vai lá compartilha com ele o link né que ele vai gostar desse vídeo com certeza e já vai estar ajudando bastante a gente né e na com esse assunto e também deixa aí nos comentários se você tem alguma dúvida que a gente vai estar à disposição para responder também viu pessoal bom no mais é isso excelente dia para vocês forte abraço e até a próxima tchau